Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, aqui é o Antônio, criador do canal Maluma na Garagem. Hoje fiz um treino pesado na academia, supino, né? Fiz três séries de supino bem pesado, fiz uma com 68 quilos, fiz da segunda com 74, mesmo peso que eu fiz no dia do campeonato, e a última com 80 quilos. Foi forçado, mas consegui. A minha intenção é chegar aí nos 90 quilos, uma repetição só, repetição máxima. E pessoal, antes da gente ver o vídeo, vou pedir a vocês para se inscreverem no canal, quem não é inscrito ainda, deixar aquele joinha, fortalecer cada vez mais, tá? E mais uma vez, quero agradecer a você que está inscrito no canal, que está sempre curtindo aí, deixando aqueles comentários para fortalecer cada vez mais, tá? Deus abençoe vocês aí de coração mesmo, e se Deus quiser, até o próximo vídeo, tá? E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL